Membros da ONG Rio de Paz organizaram neste sábado uma manifestação durante o sorteio dos grupos da Copa das Confederações em São Paulo. Exibindo imagens de vítimas da violência, eles reclamam da falta de recursos e de empenho na redução dos números de assassinatos no país. Nos últimos 10 anos, meio milhão de brasileiros foram assassinados, fora o número absurdo de brasileiros desaparecidos, dos quais muitos foram mortos. Como que o Estado brasileiro consegue se organizar para realizar essas competições esportivas e não se estrutura para combater a violência, essa tamanha violação dos direitos humanos? Os membros da ONG expuseram uma bandeira coberta por 50 mil grãos de feijão, um para cada assassinato realizado por ano no Brasil.